Não, mas eu vou entrar com recurso contra a CBF. Jogador da maior transação do futebol brasileiro. Eu não sei se a galera em 2002 vai entrar. Na CBF é o seguinte, os campeões mundiais até 70, recebem uma aposentadoria e recebem um cascalho na mão. Eu sou campeão mundial, vou entrar com recurso do Supremo. Pelo também. Eu não ia querer me dar quando eu estiver lá com... Já está perto com uns diabéticos, uns um... Que aí não usa o dinheiro, né? Não, é diabético, né? Quando você enche as pernas, como é que você não consegue andar? Trombose? Não, tem um monte de coisa, dá tudo quando você está velho. Quando você está velho, acontece tudo. Varizes, glicogias. É esse negócio, tudo aí. Gripe, coqueluche, tudo. Eu quero agora, agora, eu vou entrar. Eu sei que tuas pernas enchem dessa gufa. Eu vou, eu vou entrar. Eu vou arrumar o advogado mesmo, porque eu quero mesmo o privilégio dos caras de 70. Vai aproveitar a bufum. Se for pra campeão mundial, eu vou, eu tô falando sério pra vocês, eu vou arrumar o advogado. Se eu vou ganhar, eu não sei Não vem querer me dar depois Se Deus permitir, eu chegar lá com 80, 70 É agora que eu tô voando É agora que eu tô voando A cambalhão tá variando Tem uma moeda que deu E tem uma aposentadoria todo mês Pros campeões mundiais É uma babinha boa? É uma babinha boa Segundo os caras falam Que é oito quilos de Alcatra O programa de formação Ouvinte quer saber Você sabe que agora eu fico na dúvida Como a gente tá no ar Estamos no ar No vídeo Como é que eu falo? Só ouvinte ou... Pode falar internauta 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 e ouvinte Internauta e ouvinte Sempre eu tenho que usar a tua santa Ouvinte está doido, internauta Piscadinha pra câmera Não é só quem acompanha a imagem Pra quem acompanha a gente já tá bom É, porque é o último plataforma É, em Globos Dois É, em Globos Dois Então, ó Os ouvintes e os transpectadores Pronto, tá bom assim? Tá bom então É, então Vou entrar Vou entrar com a ação Eu vou entrar com a ação Tô falando E se a rádio puder me ajudar aqui Com o advogado Eu quero também Aí já ele vai Aí temos que fazer um rateio Mas por sua conta Você é o advogado na rádio? Eu vou pegar logo tudo O bom de tudo Aí nós temos que fazer um rateio Ó, Leão Você não tem esse final de advocacia boa não? Pô, ganha essa ação Nós temos que fechar o programa, né? Nós temos que fechar já, né, pessoal?